Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Então pessoal, eu estou um pouquinho abalada, porque a gente começa a assistir esses vídeos e de repente a gente começa a tomar um amor muito grande pelas pessoas, por cada vida que aparece no canal a gente começa a sentir um afeto tão grande pelas pessoas e de repente eu abro o canal aí e vejo ali o recadinho, a mensagem do Tarciso Vida no Ceará. Mas antes de tudo, deixe o seu like e o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não deixe de ativar o sininho, porque na verdade a notícia não é nada agradável, é bem desagradável, é bem triste, tem gente que vai dizer o seguinte, Ah, vem aqui falar daqui porque a gente já sabe, mas eu tenho certeza que esse recadinho não é para você que já sabe, esse recadinho é para pessoas que eu tenho certeza que assim como eu, tem outras pessoas que não viram esse recado do Tarciso Vida no Ceará. Então pessoal, fiquei muito chocada quando eu vi ali Luto, Dona Florzinha. Gente, mexe com a estrutura da gente, porque a gente vê tanta alegria no coração dessa senhora, da família, do seu esposo, quanta alegria ali com a construção e de repente ali o irmão do seu Marcelo, que saiu de longe para visitar ali a família, o seu Marcelo, a esposa, para vir até a casa deles, de repente acontece o inesperado, né gente? Um acidente no meio do caminho, onde morre o irmão dele e a cunhada, e duas crianças ficaram feridas e estão hospitalizadas. É muito triste isso, sabe por quê pessoal? Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o Covid-19, com tanto cuidado para usar máscara ou álcool gel, e de repente é pego de surpreso por outro lado. Mas nós temos que, agora, nos cuidar mais, ser mais vigilante. E também pessoal, nesse momento difícil para Dona Florzinha, nós temos que deixar a nossa solidariedade, fazer as nossas orações em favor ali da vida daquela família. Porque, gente, eu tenho certeza que abalou muito a estrutura daquela família. Tanto de um lado quanto do outro. Ainda mais sabendo que a família, né, que o casal vinha para passar, né, para poder passar uns dias na casa dele, alguma coisa assim. Então, é muito triste, é uma coisa que vai ficar marcada. Vai mexer com a estrutura, aliás, já está mexendo, já mexeu com a estrutura de todo mundo. Então, o que nós temos que fazer agora é pedir a Deus para confortar o coração dessas pessoas. Porque, gente, é muito triste, gente. Algo que pega de surpresa, sim, é muito triste. Eu imagino como se encontra a Dona Florzinha nesta hora. Como se encontra ali o seu Marcelo. Aquelas crianças no hospital que também não sabem de nada do que aconteceu. A família, na verdade, de todos os lados. Gente, é muita tristeza. Então, gente, nós vamos fazer isso. Vamos orar a Deus para que Deus possa confortar o coração dessa família. Porque tem coisas que é só Deus que pode trazer a paz. A paz que nós precisamos. É só Deus que pode nos dar. Então, se você sente amor por essa família, ore para que Deus possa abençoá-los. Tá bom, pessoal? Meu conteúdo de hoje. E, no mais, beijo para vocês. Fiquem na paz. Até.